Hoje vamos fazer o review de uma nova pônei, mas antes ativa o sininho e se inscreva caso você não for inscrito, deixe seu like também, isso ajuda muito, então vamos começar. E a nossa nova pônei, como vocês podem ver, é a Sunbird Serenade, mais conhecida como Sia, né? E aqui dá pra ver o olho dela, mas vamos abrir, que eu tô louca pra abrir ela. Gente, olha esse cabelo que lindo, esse laço sai e as asas dela mexem, e sai também. Olha gente, eu vou tirar as asas pra vocês verem. Gente, ela também tem essa roupinha, ela fica assim, né? Aqui tá a bela marca dela, cutie mark, pera que ele tá focando, agora focou. Eu sempre quis ter ela e eu me apaixonei, ela é muito linda. Então pessoal, foi esse o review. Eu espero que vocês tenham gostado, foi rapidinho mesmo, só pra mostrar ela. Eu amei. Ah, esqueci de falar uma coisa, ela tem os olhos iguais da Harriet. Se eu não me engano é da mesma cor. Então esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Tchau!